Rapaziada, deixa eu começar esse vídeo aqui fazendo uma perguntinha pra vocês A quanto tempo vocês acompanham o canal? Ou então, sei lá, qual foi a primeira vez que você viu um vídeo Porque você pode ter visto um vídeo, ter ficado um ano sem assistir, ter voltado agora, enfim Mas assim, a quanto tempo vocês assistem o canal? Tô perguntando isso porque... Enfim, vou contar um bagulho aqui que eu deixei off todo esse tempo Deixei off porque... Foda-se Mas o meu pensamento mudou desde então e eu acho que é interessante falar agora Há pouco mais de um ano, né, entre acho que dezembro de 2019 até maio, junho, sei lá Não, até dezembro, espada de 2020, ou seja, nesse período de um ano, 2019, 2020 Eu postava uns vídeos de skins de graça, como assim? Aqui ó, skins de graça pra vocês, skins de graça pra vocês, foda-se Skins de graça pra vocês, 2020, a volta Resumindo pra vocês aqui esse tipo de vídeo Eu simplesmente entrava no CSG, pegava um monte de skins Skin de AK, skin de M4, skin de faca, skin de luva, skin de glock Pegava um monte de skins e distribuía Óbvio que não dá pra mandar pra todo mundo, né Afinal, pô, um vídeo desse, vamos por dia, 30 mil views Como que eu vou dar skin pra 30 mil pessoas? Mas eu pegava várias e várias e várias skins diferentes E mandava uma parte pra rapaziada que usava o cupom lá no CSGOL.net Uma outra pequena parte Pra quem não tinha condição de depositar, mas tava, pô, apoiando, dando like, sendo inscrito E na época que eu, né, postei esses vídeos, uma galera, uma galera não, três pessoas Youtubers, parceiros do CSGOL.net e de outros sites aí Vieram falar que eu tava apelando pra pegar cupom Que esse tipo de coisa não se fazia, era... Mano, tá ligado? Eu só tava retribuindo Porque pedir, pra usar o cupom, todo mundo pede Retribuir são poucos E nos últimos meses eu venho retribuindo com skins no sorteio, né No sorteio mensal Em dezembro eu sorteei Dragon Lore Agora de janeiro pra fevereiro é Medusa, Vulcan e duas Butterflies E aí eu parei e falei Mano, por que eu não volto com essa parada das skins, tá ligado? Porque, pô, eu não tô pegando mais nenhuma skin do CSGOL.net pra mim Toda skin que eu posso pegar no CSGOL.net de parceria eu tô pegando, literalmente, pros sorteios Então eu posso, né, fazer isso, eu posso voltar a fazer isso Porque, assim, eu não acho que é infiel Eu não acho que eu tô prejudicando ninguém É, eu tô sorteando, tô retribuindo quem usa o pó Então hoje eu tô voltando com essa parada Não vou citar nomes porque, assim, é uma parada de 2019, 2020, tá ligado? Não precisa disso Não quero que ninguém vá lá xingar os caras Mas o vídeo de hoje é esse Eu vou abrir muita caixa E vou mandar tudo pra vocês Taca, skin de Glock, skin de USP, skin de AK, ALP Tudo A maior parte pra quem usar o meu cupom O cupom Ruby Uma outra parte pra quem, mano Quem não tem condição de repostar, mas já apoia Dando like, sendo inscrito Então eu vou explicar direitinho pra vocês Como vocês concorrem a essas skins Vamos pegá-las Vai ter muito skin foda Confio que vai ter muito skin foda O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Sejam bem-vindos a mais um vídeo É, Corinthians Rapaziada, mais um vídeo aqui no canal Que eu chamo 37 e, ó Hoje eu quero pegar várias skins Tipo assim, já que não são pra mim Eu não tenho um objetivo ao certo Eu quero só muito skin Eu não vou ficar vendendo muita coisa, tá ligado? O que vier, eu vou... Mano, eu vou guardar Só se for algo muito barato, muito ruim Aí eu vendo pra tentar algo melhor Mas enfim Utilizem o cupom RUBI É muito importante vocês utilizarem o cupom RUBI Ele dá 40% de bônus Ou seja, se você entrar aqui e depositar R$100, você ganha R$140 R$200, R$280 R$1.000, R$1.400 R$1.400 Enfim, ele dá 40% de bônus em cima de qualquer valor E aí você preenche o formulário que tá na descrição E a gente participa desse vídeo Que você vai poder ganhar skin até duas vezes se pá, tá ligado? Então o uso do cupom RUBI é muito importante pra mim E se você não tem mesmo, tipo Condição de depositar R$1,00 que seja no PIX aqui pra me apoiar Calma, vai ter coisinha pra você no final do vídeo Eu explico tudo Mas o uso do cupom RUBI, de verdade Eu tô precisando pra manter essa parceria No meio de janeiro os caras utilizaram menos E eu quero continuar fazendo esses sorteios Então, pô, me apoiem, por favor Tem muita gente que utiliza os cupons antigos ainda DOG, DOG30 Mano, não É RUBI agora Todo mês vai mudar Então vamos lá 5 mil pontos Que vale a 700 dólares E eu tenho 5 mil bonus points Então vai dar pra pegar muita skin O site lançou aqui essas caixas da Disney Oli, Up Aqui é... Putz, aquele tudo Dos pensamentos Sei lá O que passa na cabeça dela? A Story e cocô Vamos ver se essa caixa é um cocô P90, tinha que ser a P90, né? Óbvio, quanto custa isso? É, muito barato Eu vou vender Tudo que for bem... Bem bichinho assim Eu vou mandar embora Mas, putz Só faltava ser a Poseidon No caso, hoje Eu quero ter profit Eu não quero perder dinheiro Mas Eu quero... Tipo assim Eu não queria pegar uma skin extremamente cara Tipo uma medusa Porque, pô, eu vou mandar uma medusa pra um cara Sendo que uma medusa eu poderia, tá ligado? Dividir e, ó Bloodsport Safe Skin fenomenal Espetacular Essa já vai ser uma que eu vou distribuir Vamos de Toy Stores, guys Caixa baratinha Eu vou abrir 5, nossa Ó A USP, a Digo e a P250 são legais Essas duas eu vou vender Essas três eu mantenho Vambora essa Digo é cara e feia Eu vou vender ela Não deveria Mas eu vou vender pra transformar em mais itens Então eu vou abrir mais 5 Ó Vou pegar essas 5 e transformar em um item só Num contrator de troca Beleza, headlining Todo mundo gosta Não tem quem não goste Se você não gosta de headlining Comenta aí Sai da merda do vídeo Vamos abrir aqui algumas minhas 5 Tio, são legais Acerta essa P2000 Uma T3 Vou abrir mais 5 Tem que melhor aí pra mandar Com o churrão Tem que melhor Esse aqui Pô Ó Uniquotron S Tá no meta Tá no meta Tá no meta As outras Metei num contrato aqui Diferenciada Diferenciada No caso Já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 skins Vamos meter um louco aqui Vamos abrir uma Hyperknife Uma Hyperknife Se vier uma Mano, se vier uma Gut Que seja Pode ser uma Gut Se vier uma Gut Já tá bom Mas vamos abrir uma Hyperknife Só pra ficar bem feliz Esqueça, papai Esqueça, papai Quanto custa é isso? 1.900 pontos? Dá o que? 300 dólares? 250? Ou um pouco mais Mano, vou fazer o quê? Toma out Assim, ah, queria a faca Mano, você pega esse negócio E vende e compra uma faca depois Daqui é zica Elon Musk Bora, 5 Acho que eu vou abrir mais Hyperknife Acho que eu vou abrir mais Hyperknife Faz o serve Deu muito bom O time que tá ganhando o Smash Aqui, ó Dar ainda Imperatriz Gente com os Fire Nossa Nossa Vou meter um contratão aqui, ó Com essas 4 Perfeito Perfeito E manos, acho que pra meter o louco agora Pra ficar bem safe, ó Duas Duas Hyperknife Se vem duas Gut Se vem uma Gut Se vem uma faca Que seja Que precisa ter uma faquinha, né? Faquinha simbólica Faquinha importante Caraca, não veio uma, mano Mais duas Eu só preciso de uma Gut Uma Gut Nossa, a gente ainda tem uns pontos de bônus, cara Vai ter muito item Pra pegar, mano Muito, muito item Ah, então Deixa eu ver o quanto que tá uma Gut Na aprimoramento Uma Gut Safe Aqui, ó Freehand Ó, probabilidade alta Puta, esquece Vamos matar Vou estar brincando com os que de vocês Daí temos Uma, duas, três, quatro Oito, nove, dez Onze, doze, três Três itens, mas Temos os pontos de bônus Pra gastar aqui nas caixas Dos Pro Players, né? E aí Eu tenho cinco mil Vou começar com uma Mano, vou começar com uma do Fallen Fallen Dash Dance Dash Dance Fallen Porra, mano Toma O verdadeiro Mais uma Mas a última também Se não, pô Errou Ó, não precisa nem ser faca Pode mandar uma aqui O Confirmative Que a rapaziada vai adorar já Poderia ser a faca também Que eu não ia reclamar Mas tudo bem Pedi aqui o Confirmative Veio Safe Do Cold Quatro Nossa, eu gostei tudo Quase tudo Mas eu ainda preciso de uma faquinha, mano Eu botei na Aug A faquinha é simbólica O site deu toda uma travada aqui, velho Tá louco Nossa, eu não vi nada Tá bom, mano É Vou ter logo um contrato aqui Esqueça, esqueça, pô Confia 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 A diferença é que, mano Você não confia no pai Nossa, tem muito Mano Dá pra abrir 10 Mais o device Mais o device Só merda Você é louco Mas tio, o contrato tá dando tão bom, né O contrato tá dando tão bom que eu vou logo ver ter mais um contrato Mas acabou Tudo isso Total aqui 7651 pontos O que que vale? Tipo, pouco mais de mil dólares E, mano Vamos pegar tudo, papai Eu quero isso Eu quero Tem que esperar uma por uma Então, ó Pedimos já a para-cord Então, ó Vou pegando aqui Como assim, tá dando o erro Que é normal Não tem disponível no mercado Mas questão de minutos Que a gente resolve Tudo que já é dando pra retirar Eu já vou pegando aqui E aí, lá no game Eu vou falar exatamente Como que eu vou fazer essa divisão aí de itens Pô, você tá podendo ganhar Desde uma baianeta Tiger Tooth A uma peso em 50 de imóveis Tá no lucro de qualquer jeito, tá ligado? Ó, inclusive Aqui o Confirmed já chegou Vamos aceitar Beleza Ó, desde a phase Enfim, vou tentar retirar tudo aqui Que vai demorar um pouquinho Mas, bora Bora Chegou Chegou tudo Chegou tudo Ou quase tudo Algumas coisas vocês viram E devem ter pensado Pô, isso não tava nos itens que você ganhou Você tá mentindo pra nós Para de fazer vídeo fake, seu cuzão E eu digo que não Eu simplesmente troquei Porque não tinha disponível E o próprio site dá lá a opção de você trocar Então a AUG eu transformei em uma faca E não foi ruim, tá? Porque a AUG, pô, o mesmo valor E a AUG ia vir toda desgastada, tá ligado? Enfim, tô aqui com todos, né? Todos os itens Ou quase todos Todos, acho que todos Uns itens já tinham retirado aqui, ó Como, por exemplo, a baianeta Tiger Tooth Então são... Mano, tem muita coisa aqui Quanto vai ser essa divisão, né? Então, ó 16 itens A faca de cordame, né? A paracord Borel Forest E essa K47 Asimov Eu vou mandar pra aqueles Que não tem condições de depositar De forma alguma Só que sempre tão apoiando Dando like Sendo inscrito Comentando Então o que você vai fazer? Você vai lá no meu Instagram ArrobaCachorro1337 Vai me seguir Na dire... Ó, o ideal seria você Estar me seguindo a uma cota Se você deixa aqui Ele vai estar me seguindo Mas enfim Manda na direct Uma print desse vídeo Mostrando que você tá inscrito No canal com o sininho ativado E que você deixe o like no vídeo E aí manda juntos Ou três de link Eu vou escolher duas pessoas Uma vai ganhar essa K47 E a outra Vai ganhar essa Floresta Boreal Todas as outras skins E deixa eu mostrar Essa AK da Fúria AK Redline Veio com quatro adesivos da Fúria Isso aqui tá fenomenal Vou até equipar Enfim AK47 Acabei de mostrar a Redline A USP Confirmed A M41S Fogo Chantico A Bayonetta Tiger Tooth De R$2.463 R$ SSG USP Traíra M4A4 Neonor M4A4 aqui Da coleção da NUC P250 Mais uma USP A Faca Classic Que é muito louca Todos esses itens Exceto a Faca de Cordame E AK47 Todos esses itens Eu vou mandar um item Pra cada pessoa Então pra várias pessoas Que utilizarem o cupom RUBI E vocês vão falar Cachorro aí não é sorteio É rifa Cara, primeiro que não é rifa Que vocês não estão pagando Pra participar do sorteio É um sorteio exclusivo Pra quem utilizar O CSGO.net Quando você paga no CSGO.net Você tá pagando pra utilizar o site Pra abrir caixas no site Ganhar skins no site Ganhar 40% de bônus Com o cupom RUBI Então não, não é rifa Mas Eu estou fazendo sorteio exclusivo Pra quem puder utilizar o cupom Então se você já usou o CSGO.net Põe lá o cupom RUBI E aí além de todas as skins Tem também o sorteio mensal Que tem o formato na descrição Que é da Medusa Das duas Butterflies E da AK47 Da The Last Dance Que é essa AK47 aqui Deixa eu mostrar Ela é muito brava Sério, é muito brava mesmo Ó, tem o adesivo do FNX Do Fer Do Bolt Do Vini Não tem o adesivo do Fallen Porque o do Fallen Tá na Medusa Que eu tô sorteando Tá ligado? Então usa o cupom RUBI Se eu postar 5 reais que seja Você já pode participar Desses dois sorteios De todas essas skins Do formulário E do Instagram E aí manda pra mim no Instagram Uma print da aba Históricos de Pagamento Do seu CSGO.net Manda o seu perfil Do CSGO.net E o seu trade link Eu vou confirmar Se você realmente depositou Se você não depositou Nem participa Olha, mano Pensa besteira De você participar do sorteio Ganhar E não receber Porque isso ainda vai ser bloqueado Nunca mais Vai poder ganhar nada Pelo menos no meu canal E é isso Muito, muito like Pra volta Dessa série Do skins de graça Foda-se Óbvio Queria muito Dá pra todo mundo Mas não dá Queria, mas não dá Mas eu tô tirando Tudo que eu posso Tipo, eu juro Qual foi a última vez Que eu peguei um item Do CSGO.net E peguei pra mim Que eu retirei Um item do CSGO.net E peguei pra mim Duvido Tenho certeza Que faz muito, muito, muito tempo Porque eu tô pegando Literalmente tudo E sorteando pra vocês Dá em torno aí De 40 a 50 mil reais por mês E um dia a gente chega lá Pra, pô Não pra todos Mas pra uma boa maioria E é isso, guys O que importa é que é a intenção Espero que vocês tenham gostado Lembrando que aqui no canal Cachou 1337 Todos os dias Do vídeos novos Se você curte um conteúdo De qualidade Relacionado ao CSGO Esse é o canal perfeito pra vocês Se inscreva aí Ative o sininho Eu vou seguir todos os dias Às 14h e 19h Para o primeiro vídeo É isso aí Mano, eu vi Eu vou ficando por aqui Até o próximo dia No canal Cachou 1337 Fá Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri